Olá, nós estamos aqui na Rampelote Contabilidade. A Patrícia Rampelote está aqui do meu lado. E, bom, chega essa época do ano, as pessoas ficam com muita dúvida porque é a hora de se preparar para fazer o Imposto de Renda de Pessoa Física, né, Patrícia? E surgem muitas dúvidas, né? Então, a gente hoje vai tentar aqui com a Patrícia ensinar algumas dessas dúvidas mais comuns que as pessoas têm. Prazer te receber, né? Feliz 2017. A gente já está começando muito bem. Muito obrigada. Feliz 2017 pra vocês, pra ti também, Niki. Muita prosperidade e saúde esse ano, né? E, realmente, agora a gente começa a maratona do Imposto de Renda de Pessoa Física. Surge todo ano muita dúvida, né? E aí a gente já começa logo, apesar que nós estamos já no início de fevereiro, mas a gente já começa o atendimento, o agendamento de reuniões pra alinhar bem essa declaração. E quem que é obrigado a declarar o Imposto de Renda e quando é que ele começa? O Imposto de Renda, ele inicia a partir do dia 2 de março, que a gente já pode enviar ele pra Receita Federal, fazer a transmissão dele. Porém, acreditamos que ali no final de fevereiro o programa já esteja disponível pra que a gente já comece a fazer as declarações pra logo começar a enviar. O término dele, esse ano, vai até dia 28 de abril, né? E as pessoas que estão obrigadas são todas as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis, né? Quem teve rendimentos isentos, até tem um valor de 40 mil, a gente não está com a tabela atualizada ainda, então nós não temos um valor exato pra passar. Quem teve atividade rural, que teve rendimentos, atividade rural, ganhos de capital, tem que informar. Então, assim, tem uma série de opções ali que às vezes inclui ele na obrigatoriedade do envio da declaração. E como você falou, né, a transmissão começa no dia 2 de março, vai até 28 de abril. Não é bom deixar pra última hora e ficar agoniado lá pro último dia, né, Patrícia? É, esse cuidado a gente sempre pede, né, pra que tão logo compareçam até a contabilidade ou procure um profissional da área de contabilidade pra fazer a declaração, porque tem algumas coisas assim que a gente já tem aquele conhecimento pra evitar uma malha fina. É bem complicado quando o contribuinte fica retido em malha fina, porque daí ele tem que ir até a Receita Federal, explicar, então assim, a gente sempre orienta. Procure um profissional de contabilidade pra fazer certinho. Com certeza. Em relação à idade, eu acho que também é um ponto que gera algumas dúvidas, né? Existe um limite ou alguma coisa em relação à idade? Não, não. Não tem nada estipulado assim que diga, ah, a partir de tal idade você tem a obrigação de declarar. Porém, tem que tomar um certo cuidado, porque assim, às vezes, pode ser uma pessoa que seja menor de 18 anos, mas ela se enquadre num... vou dar um exemplo, tá? Se tem um conjunto de bens acima de 300 mil, às vezes por herança ou algo assim, ele estaria na obrigatoriedade de declarar. Mesmo menor de idade. Mesmo menor de idade. Então, tem que cuidar um pouquinho, assim, são regras que daí, como eu falei, o importante de procurar um profissional de contabilidade é que daí ele vai poder informar, pesquisar pra ver se realmente há necessidade dessa declaração. E no caso de pessoas com doenças graves? É, assim, tem... a gente já atendeu pessoas que acham que pelo fato, né, de terem uma doença, elas não estão obrigadas a declarar. Não, elas têm sim que declarar. Só que tem uma situação específica que, em caso de doença grave, ela declara, porém, ela não precisa pagar o imposto de renda. Tem doenças que isentam o contribuinte de pagar o imposto de renda. Mas tem que fazer a declaração. Mas tem que fazer a declaração. Outra dúvida. No caso do desconto simplificado, né, como é que funciona? Quem pode fazer? É, a declaração do imposto de renda pessoa física, ela dá a condição do desconto simplificado pelo modelo. São dois modelos, né, o simplificado ou o completo. O programa é o mesmo. Na hora que nós terminamos o lançamento da declaração, a gente verifica se há pendência ou não, o próprio sistema da Receita Federal, ele te dá a opção pelo desconto simplificado ou pelo completo. Ele mesmo, ele já te orienta. Ó, se você optar pelo simplificado, você terá mais desconto ou você conseguirá restituir. Então, ali é na hora de declarar que a gente verifica. E no caso de pessoas que são titulares de empresa ou sócios de empresa, eles precisam fazer a declaração ou são obrigados? Não. A condição de sócio de empresa não obriga ele a declarar, né? Então, é como a gente sempre volta, a primeira pergunta que é feita. O que que te obriga a declarar? Aí, se ele, só a condição de sócio não vai obrigar ele. Porém, se ele teve rendimentos tributáveis, ganho de capital, ou rendimentos isentos acima de 40 mil, aí sim ele tem a obrigação de fazer a declaração. Ah, eu adorei, Patrícia. Muito obrigada. Eu acho que tu, assim, esclareceu, assim, pelo menos as dúvidas principais que as pessoas têm, né? Daí, eu gostaria que tu deixasse teu contato, um e-mail, né? Pra quem tiver alguma dúvida e queira te perguntar, né? Se tu puder fazer essa gentileza. Sim, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui na Contabilidade. O nosso telefone é 3339-6467. Pode ficar bem à vontade, pode falar comigo ou com a Dayana, que vão atender, né? E vão atender, a Day vai atender, ela tem bastante conhecimento no Imposto de Renda Pessoa Física. Nós também temos o Emerson e o Busnardo, que também nos auxiliam. Então, assim, a gente está com uma equipe... Preparada. Bem preparada, bem preparada. Esse ano a gente já fizemos uma reunião inicial. Então, a gente fica à disposição pra qualquer esclarecimento. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço.